Cardeal do Orani, prefeito Eduardo Paes e o aniversariante do dia, cantor Jorge Aragão, estiveram hoje aos pés do Cristo Redentor para comemorarem os 459 anos da cidade do Rio de Janeiro. Cantor e compositor Jorge Aragão completa hoje 75 anos. Crônicas noturnas da comunicação, as boas lembranças, histórias e marcos do primeiro dia de março de 2024 no relato da coordenadora de jornalismo, Giovanna Leonard, especial para o Jornal da Vida. Dom José Valmor César Teixeira, bispo de Ocesano de São José dos Campos, completa hoje 71 anos de vida. Dom Marcos Tavone, bispo de Bom Jesus do Gurgueia, no Piauí, celebra 10 anos de ordenação episcopal. 10 anos no episcopado de Dom Gabriel Bernardo Barba, bispo de São Luís, na Argentina, desde julho de 2020. Data da criação da prelazia de Guajaramirim, elevada a diocese em 79 pelo Papa João Paulo II. O atual bispo é Dom Benedito Araújo. 95 anos da criação da prelazia de Paracatu, elevada a diocese em 14 de abril de 1962. Dom Jorge Alves Bezerra é o bispo da mineira diocese de Paracatu. Dia do turismo ecológico, dia da discriminação zero e dia das crianças doentes. Em 1565, Estácio de Sá lança os fundamentos da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei português Dom Sebastião. Ana Hickman comemora aniversário hoje. Dia Internacional da Proteção Civil e Dia da Independência da Coreia do Sul. Giovana Leonardo para a Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia. É isto. Tchau, tchau.